Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo só começando rapaziada, já deu melhor, só motorizada, fui encher o pneu no posto, acabou esvaziando, tive que ir lá pra casa, encher na bombinha, voltei aqui, só se liga rapaziada, faz uma cota que eu não tô dando grau de motorizada, e será que você ainda vai dar uns grauzinhos ainda de motorizada? Mano, eu tô acostumando com a moto, mano, e querendo aqui, aqui é leve pra caramba, mano, antigamente eu achava pesado, porque eu andava com a bike, aí ele colocou o motor, mano, e agora eu tô achando muito leve, mano, tem que me acostumar aqui, mano, mas eu acho que em 10, 15 minutos eu me acostumo, mano, esse motor aqui ia sem palavra, zerado, ó! Ah, caiu no corte, nossa, é muito leve, mano, vamos abaixar essa antena aqui, não tem pipa aqui. Mano, é muito, 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 muito leve o bagulho, mano, vocês não tem noção, mano, a moto é muito diferente, é bem mais pesada, você tem que ficar mais, mais firme que a mão do guidão, mano, ô! Mano, é totalmente diferente, mano, dar a moto pra aqui, mano, você é louco! O grau é o mesmo, tá ligado, ó, usar o freio, mas vou ter que reacostumar com o peso, mano, é levinho, ó, tô fazendo em força, ó, ó! Ah, peguei a manha de novo no corte, troquei, troquei a partida de freio, né, mano? A partida tá aceitando, aí eu tô mais indo na manha, tá ligado? Não tem como, você fica emocionadão, tá ligado? Faca aí é dois palitos, com o bagulho é muito leve, tá ligado? Aí o freio ainda tá aceitando a partida. Mano, é muito leve, mano, é por isso que quando eu deixo os caras andar de volta aqui, os caras puxam com uma vez, os caras quase viram. Tô me acostumando, pegar confiança no freio também, que aqui o freio parece que é meio elástico, mas freio é pra caramba! Ah, dominou de novo, pô! Ó, ah, cê é louco, pô! Mano, eu falo pra cê, o ser humano é um bagulho muito sinistro, rapaziada. Como que a pessoa consegue se adaptar com várias coisas em questão de minutos, mano? É inexplicável, não é? Porque, tipo assim, cê tá com a moto, o bagulho é cê cabaça, ah, troca de marcha, teus negócios, aí cê vai andar de motorizada, cê erra algumas coisinhas, cê já se acostuma de novo, mano. Tá ligado? O cérebro, puta, mano, é um bagulho, é inexplicável, rapaziada. O bagulho é rapidão, mano, eu tô me adaptando, ó. Tamo se entendendo de novo, hein, fia? Coloca aí 10 aí pra mim, por favor. Coloca aí. Ah, freio do caramba! Ah, tá no controle, pai. O freio tá aceitando a pastilha, a pastilha tá de nós passada, mano, ó. Tem que ir dar uma queimada aqui na pastilha. Mas cê é louco, o bagulho é mó chave. Cê daqui, rapaziada, é o último dono, mano. Não vendo, não empresto, quiser andar, eu deixo andar, mas não é todo mundo. achou o maní, o camobe. Aqui, ó, aqui, ó, tranquilão, ó. Acelera aí, ó. A gente tá apostando racha com você mesmo, né? Aí, 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 aí eu tô dando grau, o cara olha pra trás. É, minha mobilidade tá bom, forte, ó. Eu vou motorizando ali, e não pegou, não. Eu dei a acelera aí. Quebrãozinho, ó. Aqui é um tapinho, ó. Nossa, mano, até no corpo eu consegui recuperar ela. Mano, esse motor aqui tá zerado, hein, rapaziada? Cê é louco. Liga a face, é muito forte, mano. Cê tá maluco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só cara de hidrául. Vamos lá. 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 Vamos lá.